Olá galerinha, tudo beleza com vocês? Gravando mais um vídeo aqui no canal Desde já eu já quero pedir o seu like, o seu gostei Se você está gostando desse conteúdo aqui no canal Já deixa o seu like aí, compartilha Ajuda o canal a crescer, beleza? Gravando esse vídeo aqui galera, para mostrar uma novidade para vocês Novidade aqui na Casa da Onça A TLE Casa da Onça Eu quero estar mostrando para você aqui, essa novidade Que é a nossa forma do cogumelo Nossa forma do cogumelo, tem um vídeo aí mostrando como fazer Foi eu mesmo que fiz os detalhes dele todo E aqui está a forma de silicone, dá para você usar há muito tempo Beleza? Eu quero mostrar aqui a forma E quero mostrar uma peça feita Eu já fiz bastante, tá? Já fiz bastante aqui, olha Olha só, que peça linda Fica umas imperfeições, isso aqui é na hora de botar o gesso, tá? Aí você tendo um pouquinho de cuidado aí Vai ficar perfeito, porque isso aqui é na hora de pôr o gesso Outra coisa que eu ia falar O vídeo que eu fiz anterior aí, mostrando a forma Ela ficou um detalhezinho aqui, tá? Por causa da junção desse silicone com esse Não gostei muito desse Então eu só vou comprar do azul Recomendo que compre sempre do azul Beleza? Ela ficou esse detalhinho aqui, ó Um defeitozinho Aí o que eu fiz? Eu peguei e tirei com a faca Quando o gesso está molo, você vai lá e tira com a faca Tirei as imperfeições que tem A próxima forma que eu for fazer já não vai sair defeito Por quê? Porque primeiro eu vou fazer uma peça bem feita Para não ficar esses... Vou preencher isso aqui, ó Para eu estar fazendo a forma Para não ir a forma aí com defeito Para o cliente, beleza? O que eu queria mostrar também aqui É a forma do cogumelo Para você ver aí, ó Ficou, que nem eu já falei Ficou essas falhasinhas Mas isso aqui é fácil de estar aí reparando, tá? Tirando os defeitos aí Já fabriquei muitas pecinhas dessas, ó Quero mostrar aqui essa Mostrei a forma Agora quero mostrar Mostrei essa aqui também já pronta E quero mostrar uma pintada Uma peça já pintada Que eu fiz duas No caso Olha só Que lindo Olha só que maravilha Eu pintei ela de vermelho Tá? Ah, mas ficou umas falhasinhas aí no branco Certo? Isso aí é porque eu pintei rápido É... Para mostrar para vocês aqui Mas se você fazer com calma aí Na sua casa aí Você vai... É aperfeiçoar mais Beleza? Vou estar mostrando Eu pintei ela na cor vermelha E na cor amarela Olha que top Que lindo Eu achei que o... A madeirinha dele aqui ficou muito amarelo Mas aqui pode pintar mais claro também Olha que top Que lindo Você vai pintar aí do seu gosto Tá? Peça linda Aí que você pode estar... Se você quiser estar encomendando também a forma, tá? Eu posso estar fazendo a forma aí E estar enviando aí E estar enviando aí Para o lugar que você mora aí E... Já deixa aí nos comentários Onde é... De onde é que você Está vendo esse vídeo, tá? Deixa aí embaixo Nos comentários A sua cidade E o seu país Beleza? Já tem uma encomenda feita aí Vou estar fazendo para enviar Tá? Já tem muita encomenda aí E... Essas peças é eu mesmo que faço, tá? Você não vai encontrar elas fácil aí Em qualquer lugar aí não Beleza? É... Vou estar mostrando também a... A forma da arara Da... Arara não Perdão A forma... Da corujinha Que é outra novidade Tá? Nós já vimos aqui a do cogumelo Linda E agora eu vou estar mostrando A forma da corujinha Tá? A forma da corujinha Galera Ficou perfeita Perfeita Por causa do... Eu creio que é por causa do silicone Tá? O silicone azul é bem... É top As minhas formas Da agora pra frente Vai ser tudo Com silicone azul Não estou aqui fazendo propaganda não Mas... Eu que trabalho com silicone Essa... Essa cor azul Silicone cor azul É bem melhor Beleza? Vou estar tirando aqui Eu já enchi de gesso Lembrando galera Que é facinho Para encher de gesso Para trabalhar com a forma dessa É fácil 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 Você vai estar fazendo o gesso Colocando ela fixa Assim ó No chão E vai estar Colocando o gesso E colocando esse araminho aqui Para você fixar na parede Depois Beleza? Aí já está seca Aqui eu vou estar tirando Inclusive já está saindo Porque ela é fácil de tirar Já está saindo Eu vou estar tirando aqui ó Para você ver que facilidade E olha os detalhes Olha os detalhes Dessa forma Que maravilha Essa forma eu gostei muito Ficou top Você observar Você vai ver os detalhes ó Tudo Olha a folha A folhinha aqui Os detalhes dela Tudo Bonito Uma coisa bonita Aqui os pezinhos ó Olha os formatos das peninhas Que eu mesmo fiz Olha os olhos Top Top E agora aqui A forma O O molde O O desenho pronto Olha galera Isso aqui ó É na hora de pôr o gesso Viu? Que nem eu já falei Isso aqui é na hora de pôr o gesso Com muita prática E E determinação Você vai Evitar isso aqui ó Tá? Isso aqui é porque eu faço Aqui mais meu menino E aí as vezes Fica assim Esses buraquinhos Mas É Se você aperfeiçoar aí Pra não ficar esses buraquinhos Na hora que você põe o gesso Uma hora eu vou mostrar pra você Eu vou fazer um vídeo mostrando Qual é a A prática Pra não deixar ficar isso aqui Tá? Isso aqui fica feio na peça Mas E não pode acontecer isso aqui Mas Pra você ver A forma Que top Tá? Forma Maravilhosa E uma forma boa Você vai trabalhar muito tempo Porque é uma forma grossa Ó Top Top aí A forma da corujinha É Esses detalhes aqui galera Ó Você pode tirar com a faca Tá? Ó Ficou esses detalhezinhos Isso é Isso é É normal ficar Tá? Aí o que que você vai fazer Vai rapar com a faquinha Rapou aí E só a peça vai ficar É Perfeita aí ó Tá vendo? Parte de trás E a parte da frente Eu quero mostrar Aqui tem uma Feita Agora E quero mostrar também Uma já pintadinha Que eu fiz Eu fiz e já pintei Olha que maravilha Aqui eu passei Um verniz craque Nela Olha que maravilha Olha Os detalhes Das folhinhas Parece até que é de porcelana Tá vendo? Mas é de gesso Parece até que é de porcelana Por causa do verniz E eu pintei aqui nas cores É Que eu gosto muito Dessa Dessa transição Do vermelho Para amarelo Então eu resolvi pintar Assim E ficou Eu creio que ficou linda Viu? Maravilhosa Essa peça Maravilhosa Aqui eu estou vendendo Ela aqui na minha cidade Por 20 reais Uma peça dessa Por quanto você venderia Aí na sua cidade? É Responde aí nos comentários Para mim Por quanto você venderia Uma peça dessa Linda linda Tá? Já tem aí Muitas encomendas Aí para poder Estar fazendo E enviando E se você quiser Também comprar a sua forma É só entrar em contato Com nós aí E vamos estar Puxando aí Para ver quanto fica o frete E vamos estar enviando Para você também Para você trabalhar Para você ganhar O seu dinheirinho E extra Na sua casa No seu lar Beleza? Olha só Peça feita agora Fiz ainda agora Ainda está Está fria ainda E a peça já feita Já pronta Já pintada Pintadinha aí Nas cores Que você quiser Você pode pintar Beleza? Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje Se você não é inscrito No canal E chegou aí De paraquedas Já se inscreve aí Você que gosta De artesanato Se inscreva Ativa o sininho Para não perder Os próximos vídeos Que eu vou estar trazendo Aqui Beleza? Fica na paz Fica com Deus É nóis É nóis Tchau 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 Tchau